Um dia, as pessoas enxergaram o divino na forma de uma deusa. Mas algo se rompeu. O que restou foram fragmentos. Os antigos gregos preservaram esses fragmentos com os nomes de Atena, Ártemis, Héstia, Hera, Deméter, Perséfone, Écate, Afrodite. Ao longo de 264 páginas, o livro As Deusas Gregas e o Inconsciente te ajuda a identificar como essas deusas se expressam na sua mente, nas suas emoções e nos seus padrões de comportamento. Esse é um primeiro passo para organizar o caos, ganhar perspectiva e se reconectar com o seu poder natural. Além disso, você pode aprender com os ensinamentos que os povos antigos esconderam nessas narrativas sobre como lidar com as emoções e cultivar equilíbrio. Para participar desse tecer das deusas, um método, a escrita profunda. A cada capítulo, você encontrará exercícios para o autoconhecimento, fornecendo uma forma de ler a sua própria história com as lentes grandiosas, inspiradoras e nutridoras das narrativas míticas. Ao adquirir o seu livro, você ainda recebe bônus exclusivos, uma meditação guiada e também a mandala das deusas, ferramentas que auxiliam na percepção e na integração das potencialidades das deusas no seu dia a dia. Se você sente que há algo mais profundo na sua vida esperando para ser descoberto, considere clicar no link da bio e garantir o seu.